Primeira semana de participação do ano aqui na Computer Blue. Bom, eles já começam muito bem com aquele preço que você já conhece, aquele atendimento, a simpatia de sempre, certo Cris? E aqui o preço em até 19 parcelas pra você se programar. E se você quiser comprar um equipamento novo agora, é uma grande oportunidade, tá? Ou mesmo, vocês fazem também o upgrade, se a pessoa quiser, né? Venha pra cá que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio e tem os brindes que a gente vai passar no final. Começando com 586, Cris. 183 MHz com 8 MB de memória, monitor Superveja Color .28, um HD de 1 GB, R$ 1.040 à vista, ou então em 19 vezes de R$ 84,00. 19 parcelas de R$ 84,00 na promoção dessa semana aqui na Computer Blue. Promoção super especial pra você. Agora tem mais, um Paint, um 100 MHz, esse aqui com 8 MB. Monitor Superveja Color .28, R$ 1.280, de 1 GB, custa R$ 1.280 à vista, ou então em 19 vezes de R$ 99,00. 19 parcelas de R$ 99,00. Agora, se for o mesmo Paint, um com kit multimídia de óculos pela velocidade... Da Creative Labs, R$ 1.600 à vista, ou então em 19 vezes de R$ 129,00. E o preço agora da impressora HP, da Esquiette 680C, na promoção dessa semana, quanto, Cris? Com manual em português e cabo, R$ 480,00. R$ 480,00. E os brindes? Continuam os brindes? Aqui na Computer Blue, você escolhe ou um estabilizador, ou então, se você comprar o seu micro, você pode optar por essa mesinha aqui, essa mesa do micro. Se você comprar o micro e a impressora, pode escolher essa mesa também de brinde na promoção dessa semana. Mas venha correndo, tá? Promoção aqui vai até sábado, segunda, sexta, das 9 às 18 e sábado? Das 9 às 15. Rua Pucarana, 1209, Itatapé, telefone 2180284. Logo, logo, eles já estão até mudando. Isso. Parabéns. Aí a Computer Blue tá crescendo bastante. E você vai aproveitar com certeza. Aproveite.